Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calum Games Se quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha Muito obrigado Obrigado nossos amigos e amigas E obrigado nossos patrocinadores E hoje voltei daí Flamengo e Palmeiras Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite super agradável Nem muito quente, nem muito fria Ideal para a prática do esporte bretão Que beleza, hein? Essa é antiga A torcida está fazendo a sua festa Cantando, apoiando sem parar Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante O gigante Maracanã Um estádio que muita gente considera a casa do futebol O Flamengo vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton É fundamental a presença dos jogadores do meio campo E muitas vezes tem que ser todo campistas Com a bola tem que criar com meias Até finalizar com atacantes E todos sem a bola Não só os meio campistas Tem que ajudar na marcação, no cerco Fazer pelo menos uma parte Chocou! Agora, gol! O 0x0 não ficou muito tempo no placar hoje Um golaço, sem chances de defesa O craque é aquele que anteveu o lance E esse sabia tudo antes de a bola chegar Belo gol Tinha jeito para o goleiro Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais para finalizar Fez o lançamento para frente Lançamento por entre a defesa E convenhamos que a ideia foi ótima Mas não chegou a lugar nenhum Dá para dizer que ele teve azar É, teve visão de jogo Mas voltou a acertar o passe Perdeu o equilíbrio e a jogada Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Abrir pelas pontas Parece ser a grande jogada hoje Você tem razão, Milton Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator E pelo jeito que está o jogo O meio tão marcado Tão congestionado Com tanto trânsito A saída ou a talha é mesmo pelos lados Jogadinho de triangulação Jogadinho de fundo É o que dá para fazer hoje Passe para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Bruno Henrique Tentou a metida de bola Mandou a bola para o ataque Protegeu bem a bola Chegou junto e conseguiu roubar a bola Olha o drible Vem o passe Bela ligação dos dois Subiu alto e tocou de cabeça Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio Everton Ribeiro Meteu a bola para frente O time tem a posse de bola ali na intermediária Mas nada de atacar Meteu ali pela esquerda Bola fora de campo Gabriel Recebeu o passe Está aí o cruzamento Olha o chute Bruno Henrique Está impedido Bandeira marcou O goleirão mandou lá para frente Bola enfiada entre a marcação Jogou para o lado em que estava virada E pôs ordem na casa Tentou o passe Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Meteu um bico nela Lá para frente Desarmou o adversário E saiu com ela E o time consegue Conter o avanço do adversário William Arão Everton Ribeiro Gerson A metida de bola William Arão O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 O time tocou demais a bola Mas não apareceu ninguém Para tentar chutar no gol Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada Bola para fora Meu Deus Errou feio Procurou alguém ali na frente E ele recebe em boa posição na ponta Na área Ganhou o gol E acontece o gol de empate Nem com a defesa toda organizada Ele foi parado E conseguiu tocar no gol Ele é um problema para qualquer defesa E uma solução para todo o time Principalmente se for o seu Conseguiu achar um buraco Para fazer um belo lance O jogo vai ficar ainda mais emocionante Depois desse empate Bola enfiada entre a marcação Vem o passe Olha só Que grande arrancada Jogou a bola lá para frente Ele estava esperto no lance A falta está marcada Rodrigo Caio Everton Ribeiro Everton Ribeiro Uma defesa espetacular Está terminado o primeiro tempo Os dois times vão para os festiários Depois de um primeiro tempo Com um gol para cada lado A partida está bastante interessante até agora A bola volta a rolar para o segundo tempo Chutão para frente Chegou bem Recuperou a bola Chegou firme E acabou cometendo a falta Vem a batida Vem a batida É lateral É lateral A metida de bola E ele chega para fazer o corte Luiz Chegou na marcação E recuperou a bola Everton Ribeiro Agora a bola dele E a bola chegou nele Abriu o jogo lá na direita Parecia que ia ganhar na corrida Mas a defesa estava atenta É Acabou o espaço dele Gerson Gerson Bola enfiada pelo meio da defesa Olha o cruzamento Luiz Lançamento por abatida Lançamento por abatida E é gol Um gol Para ficar novamente em vantagem Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado Ele conseguiu fazer o gol Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha Só um buraco Como fez muito bem Cabe gol Espero que o jogo ganhe mais emoção agora Ele trata a bola com muito carinho Na tentativa de cruzamento A zaga coloca para escanteio Chegou a hora da substituição Jogou na frente Para ver o que dá É Mauro O time está marcando em cima os adversários Eles fazem isso Milton Porque sabem que os caras com espaço jogam Tem muita velocidade Qualidade Tudo isso Mas nem sempre é a estratégia mais legal Para uma equipe se defender Meteu o pico nela O goleiro Desarmou o adversário E saiu com ela Parece meio tarde Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Tomou a bola na hora certa Everton Ribeiro Tentou o passe Abriu o jogo pela esquerda Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Chegou junto E conseguiu roubar a bola Everton Ribeiro Tentou a metida de bola O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito É como se já tivesse acabado o jogo Lançamento por entre a defesa Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Metida de bola por cima Gustavo Henrique E volta a bola para o goleiro Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Chegou bem Recuperou a bola Imagina só se ele fura essa bola Everton Ribeiro Procurou alguém ali na frente Hoje eu vejo